Ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e também curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente conversa com duas convidadas muito competentes e que estão à frente de pautas importantes no que diz respeito à equidade de gênero. São elas, Ana Silvia Mati, conselheira certificada pelo IBGC e conselheira de administração da Norte Energia, onde também integra o Comitê de Sustentabilidade da empresa. E também a Carla Pinheiro, empresária, presidente da Associação de Joalheiros do Rio de Janeiro, a Ajo Rio e presidente do Conselho de Mulheres da Federação das Indústrias do Rio, a Firjan. Para a gente começar esse debate, eu passo a palavra para você, Alqueres. Bem, eu queria renovar meus agradecimentos à Carla e à Ana Silvia por se disporem a participar nessa véspera de feriado, no fim do dia, nessa gravação, que será depois repetida e ela fica no nosso site da Casa Firjan. E eu espero que seja bastante assistida, porque é uma invulgar possibilidade de duas pessoas com o currículo, com a competência, e amigável de tratar um problema que a gente às vezes vê ser tratado de uma maneira faivosa, especialmente pelo lado masculino, que sente uma ameaça, uma perda de poder, uma perda de espaço, e usa inúmeros subterfúgios para esconder e dificultar isso. Eu vivi bastante isso, porque, bem, eu sou meio velho, desde 88 eu sou presidente de alguma empresa de um porte razoável, menor aí com uma faixa de 4 mil, 5 mil empregados, e o que é que acontece? Eu nunca deixei, até hoje, de ter dificuldades ao propor um nome feminino, de não encontrar um tipo de oposição explícita ou disfarçada. Tive alegria praticamente em todas as situações, sem exceção, ao final de algum tempo, às vezes alguns anos, ver o reconhecimento dos meus pares de como eu estava enganado, como foi bom ter a Ana Silvia na diretoria, como a Carla é a futura presidente da FIERJAN dos meus sonhos, como a presença feminina dá uma qualidade diferenciada às organizações, porque realmente é algo a mais, além de toda competência, de toda coisa, como tem que ter mesmo para ocupar qualquer cargo, tem esse diferencial de ser algo fora do padrão usual, e nada enriquece mais um ambiente de trabalho do que a diversidade. mas eu queria um pouco, talvez começando pela Ana Silvia, para a Ana Silvia falar em cinco minutos sobre essa jornada sua de ocupação de cargos, de diretoria, e depois pulando para o conselho de administração. como cada um desses espaços foi suado, foi difícil, e como nesses lugares todos você tem ajudado a criar políticas internas e condições para que as suas sucessoras e as sucessoras delas encontrem um ambiente mais amigável no meio empresarial. Bem, inicialmente eu queria agradecer imensamente o convite aqui, para mim é uma honra estar com a Carla e o Alqueres, mediando, sendo esse evento mediado pela Nathani. Eu comecei a minha carreira de executiva já no Rio de Janeiro, porque eu sou do Sul, e eu, assim, percebia que no Sul, eu ficaria como uma advogada trabalhista. Era muito difícil, para vocês terem uma ideia, na época, nós estamos falando de 1984, a Gerdau, que hoje é uma empresa reconhecidamente que apoia a pauta de diversidade, equidade e inclusão, naquela época não tinha nem sequer um cargo gerencial ocupado para a mulher. Então eu vim para o Rio de Janeiro, onde a gente tinha uma pluralidade maior, uma série de coisas, tinha sido o Rio, foi a capital do país e tudo mais, e onde a gente podia exercer quase que um anonimato e andar pelas nossas próprias pernas. Eu tive uma sorte imensa, porque eu participei de um processo seletivo no Jornal do Brasil, fui para o Jornal do Brasil, e o Jornal do Brasil, na época, era uma empresa super disruptiva, disruptiva porque ela tinha uma liberdade, estamos falando ainda da época pré-re-democratização do país, tinha uma liberdade editorial realmente genuína, e onde as pessoas se sentiam muito felizes, apesar de todas as dificuldades que o jornal enfrentava. E eu acabei, numa mudança de CEO, tendo a felicidade de trabalhar com uma CEO mulher, que naquela época era muito difícil, você só tinha nessas empresas onde existia um controle familiar. Aí eu tive no jornal muitas oportunidades de crescer, de estudar, porque o jornal possibilitava isso para todos os seus gerentes, executivos, enfim. E eu só saí do jornal depois de nove anos, porque realmente não tinha mais condição de ficar, o jornal estava em dificuldades financeiras muito elevadas, e fui para a vela, tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional alemã, onde eu tinha um chefe, um vice-presidente administrativo aqui no Brasil, e tinha um repórter na Alemanha, matricial para uma pessoa de recursos humanos que comandava a vela mundial. Fiquei lá três anos e meio, e aí eu tive uma outra chance também. Estou contando isso para mostrar que o meu caminho foi, de alguma forma, eu fui muito abençoada, iluminada, os astros conspiraram favoráveis a mim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com a Maria Silvia na Companhia Siderúrgica Nacional Recém-Privatizada, que era na época, nós estamos falando, final de anos 90 também, uma liderança feminina muito reconhecida pelos méritos todos que a gente sabe que a Maria Silvia teve. Depois veio Sendas e depois uma outra prestadora de serviço, de telefonia fixa, até que eu cheguei na Light, através de um processo seletivo. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparada para as oportunidades, já respondendo um pouco a pergunta do Alqueres, e entender que às vezes o preconceito que a gente enfrenta, e eu enfrentei preconceitos na minha vida por ser mulher, ele tem mais a ver com a insegurança do outro, que está exercendo, de alguma forma, aquele preconceito. E isso é uma coisa que, quando você olha com uma certa empatia, aquilo te atinge menos. Isso foi uma ferramenta, uma bengala que eu sempre utilizei muito. Uma primeira lição, uma primeira reflexão, Natânia, preconceito é um sinal de insegurança do outro lado. E a pessoa que o sofre, se consegue, nem sempre, é a grandeza administrar e fazer o outro se sentir seguro, superará e melhorará o outro como ser humano. Desculpe, vai em frente. Realmente, essa reflexão é uma coisa, exatamente como você colocou, muito melhor do que eu. É uma coisa que eu sempre fazia. E a questão de estar sempre, não numa questão de uma competitividade, mas você precisa estar atualizada com tudo que se passa no mundo corporativo, se você quer ser uma executiva. Hoje, o lifelong learning não é mais uma opção, é uma necessidade. As coisas estão mudando muito, e é uma coisa, qualquer sabe até, que na minha entrada eu até negociei, no meu pacote, um treinamento no exterior, que era uma coisa que eu queria muito fazer, que é um treinamento para executivos no INSEAD. Hoje em dia, com toda essa oportunidade que nós temos de aprender à distância online, essas coisas estão muito mais simples e estão acontecendo de uma forma muito mais rápida, e isso é algo que a gente precisa estar muito vinculado. E algo também que eu recomendo fortemente é que a gente procure se associar. a grupos de afinidade. Os grupos de afinidade se apoiam mutuamente, e eles são importantes, primeiro, para onde circula muito conteúdo, se tem ali um conteúdo disponível para você aprender. E também porque é dali que as indicações para headhunters, para empresas de consultoria, acabam ocorrendo. Segunda grande lição da Ana hoje. Nós vivemos numa sociedade em redes e, dentro da maneira de transitar nessa sociedade de redes, uma forma é a individual, a outra é em grupos de afinidade. E isso é muito importante. O que ela falou, não são grupos de interesse, não. São grupos de afinidade entre seus membros. A força é a da solidariedade. Porque se você acredita em você e acredita que a sua competência, a sua mensagem, o seu etos, tem que prevalecer pelo que você é, entre no seu grupo de afinidade, estabeleça lá a sua plataforma, brigue pelas suas ideias. E isso eu vi a Ana fazer não só em vulgar, perseverança e sucesso. Eu lembrei de outra palavra importante, além da solidariedade, que é, hoje em dia, a sororidade entre nós, mulheres. E é uma sororidade que precisa ser exercida sem vaidade. Sem vaidade. Porque, algumas vezes, pensando já na minha carreira agora, na governança corporativa, em colegiados, eu recebo convite para participar de algum processo e, às vezes, eles estão procurando um perfil que não é o meu. Então, eu logo digo, olha, vamos aqui abreviar essa consulta, essa conversa. eu não me encaixo nesse perfil que essa empresa está buscando, mas eu tenho aqui três ou quatro nomes, se você quiser, eu passo para você. Então, eu acho que é isso. E outra palavra também importante, isso para o ser humano em geral, mas para as executivas, que hoje está sendo muito valorizado como uma soft skills, a primeira das soft skills é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer para hoje estar no mundo corporativo. E vou passar aqui a palavra... Posso deixar de ser, ao passar a palavra, que a terceira lição, no fundo, é a primeira de todas. É onde tudo começa. No autoconhecimento e na constante autoreflexão. Cinco minutos ao início do dia, ao final do dia, um tempinho livre que você tem. é muito importante. Mas a Carla tem uma história não menos bonita. Você vai contar para nós, Carla? Boa tarde, um prazer também estar aqui. Alqueres, muito obrigada pelo convite. Esse fórum aqui, super privilegiado. Natani aqui nos auxiliando. Muito prazer, Ana, em te conhecer. Ainda não tinha tido o prazer em te conhecer pessoalmente, mas já tinha ouvido falar muito de você e muito bem, sempre. Muito bom ouvir a sua história e como que as histórias das mulheres, elas têm muito em comum, principalmente aquelas que insistem em buscar esse lugar que o Alqueres tanto nos defende. Ele como um grande patrocinador desse surgimento do feminino nas organizações, uma pessoa que entende tanto a importância desse papel e com certeza a gente tem muito o que caminhar, mas tudo o que a gente já alcançou até agora, de evolução nesses últimos anos, que eu acho que foi uma aceleração, eu acho que a gente deve muito a patrocinadores como Alqueres, que entendem e que nos levam adiante. Aquela máxima, que até um pouco do clichê, que eles nos puxam também, como que isso é cada vez mais evidente, ter essa figura masculina do patrocinador, como isso é importante para que a gente esteja ocupando mais esses espaços. Para tentar falar um pouquinho de mim aqui, antes de entrar aqui naquilo que a gente gosta, defende, aquece o nosso coração, eu também sou, eu sou ao contrário do Alqueres, eu sou de uma família dominada por homens, eu tenho dois irmãos, eu tenho três sobrinhos, eu tenho um filho, eu tenho um enteado, eu sou a única mulher da família, eu estudei engenharia elétrica em sistemas, depois eu fui trabalhar numa empresa de petróleo, depois eu fui trabalhar no mercado financeiro, depois eu vim para a minha indústria, que a indústria é um ambiente extremamente masculino também, principalmente quando a gente fala do chão de fábrica, e aqui estamos nós, eu como companheira e amiga do Alqueres, nessa nossa representação empresarial de defesa de tantos interesses, que também ainda é mais de 90% composta por figuras masculinas. Eu ainda sou daquela época onde a gente sofria o preconceito e ouvia as piadas, mas a gente fazia um pouco aquele sorriso amarelo e fingia que não era muito com a gente, ainda bem que a gente hoje tem o direito a ter essa voz e expressar o nosso descontentamento e até ensinar para esses que sofrem do preconceito que esse lugar, para eles, não é um lugar muito interessante. E o que eu gostaria de falar aqui nesse momento inicial? Eu gostei muito, Ana Silvia, quando você falou da história da rede, porque eu acho que o grande salto evolutivo que a gente tem a fazer agora, enquanto mulheres que brigam pela legitimidade de um ambiente mais diverso, mais igualitário, a gente sabe que toda a sociedade e também as organizações, elas ganham com esse ambiente, então não só é legítimo, como traz resultados para o desenvolvimento econômico e social, isso é muito importante, isso é tudo que se quer num país como o Brasil, principalmente, né? Então, como que esse trabalho em rede, onde a gente entende que competir é muito menos eficiente do que cooperar, traz as mulheres para esse holofote. E aí, até uma provocação, né? Por que a gente não consegue ainda superar esses limites quando a gente fala da alta administração, quando a gente fala da presença feminina nos conselhos? E aí, eu acho que a gente vai ter muito que trocar aqui, porque eu tenho as minhas crenças, que com certeza hoje serão desconstruídas ou melhoradas, mas que a gente tem não só o ambiente extremamente ainda masculino, né? Ainda muito competitivo, mas a gente precisa muito ainda capacitar essas mulheres, né? E fazer com que elas entendam o propósito de estar nesses locais. Então, eu acho que a gente realmente ficou por muito tempo afastada, não por vontade própria, mas por quase que uma imposição desses ambientes onde a gente tem a possibilidade de redesenhar políticas públicas e privadas. Então, quando eu estou aqui conversando com as minhas meninas, né? E com as nossas conselheiras, a gente fala isso. A gente hoje ainda precisa ter um conselho de mulheres, porque a gente ainda tem uma presença muito pequena nos outros espaços de poder. E por isso que a gente precisa se unir, e por isso que a gente precisa ter a sororidade, e por isso que a gente precisa desconstruir a imagem daquela mulher que, em algumas gerações atrás, duas, três, uma, quando ela chegava nesse local de poder, ela ainda era a única e ela competia com aqueles homens. Então, ela ainda se masculinizava muito num papel de competição, porque era um espaço muito limitado. E eu acho que esse é o nosso grande ganho, o nosso grande salto que a gente está fazendo aqui hoje, esse trabalho em rede, essa sororidade, essa cooperação que tira o lugar da competição. Então, é basicamente essa a minha fala inicial. Carla, eu acho que foi ótimo. Eu acho que as mulheres deviam chamar assim uns homens traidores da classe para ir falar no conselho de mulheres. E os homens deviam chamar umas mulheres feitas vocês duas para falar na cara. eu, nos últimos, no último ano exatamente, de outubro, eu tive o agravamento de uma deficiência visual que me tornou a leitura muito difícil. Então, eu dependo que pessoas leem para mim. Então, eu comecei a assistir muitas coisas e assistir muita coisa na televisão, assistir muitos podcasts e coisas no gênero. e tem uns canais de televisão, especialmente no fim de semana, que passam programas antigos. Pedaços de novela, Escolinha do Professor Raimundo e um seriado que eu não sei se vocês viram, chamado Seinfeld. Outro dia, eu perguntei para uma pessoa que eu nunca ouvi falar. Falei, que idade você tem? É 37. Falei, realmente, o tempo voa. E ao ver o Seinfeld, eu vou citar o Seinfeld que eu vi ontem, o preconceito, a ridicularização, o, como é que a gente diz, desculpe o termo, o abacalhar da condição feminina, a caricaturização é um negócio indescritível num programa que eu diria que é de ontem, mas não deve ser de ontem, deve ter 20 anos na televisão americana, talvez mais um pouquinho, e isso me deu uma grande satisfação, que não há a menor dúvida se você vê nos meios de comunicação de massa o crescimento do respeito da igualdade e do verdadeiro repúdio a esse tratamento caricato à mulher, ao negro, ao homossexual, enfim, a tudo que não era a formulinha clássica anterior. E isso, na vida da empresa, é um ponto muito importante, que a empresa no século XXI é a empresa das mudanças e a maior capacidade de mudança é essa, é a israelense beijar o palestino e vice-versa, é você superar milhões, meus irmãos, Diego, nós vamos dizer, dezenas de preconceitos estruturados em base da ignorância, do fanatismo, da limitação, das religiões e tudo mais. Mas eu queria, então, quer dizer, posto essa cruzada pró, a diminuição da distância, perguntar para você, Carla, eu sou simpático ao regime de cortes, eu sou simpático porque eu entendo que há uma maneira de acelerar. Eu diria que 90% dos homens que eu conheço, mesmo que digam que não, é contrário. Eles têm com aquele discurso da meritocracia e que leva ou que leva. Como é que você situaria isso e como é que você vê as suas colegas do Conselho se posicionar em relação a isso? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu já fui contra a cota e agora eu sou a favor. Eu mudei de ideia. Porque a meritocracia supõe que todos nós partimos do mesmo lugar. E não é uma realidade em nada daquilo que nós estamos falando. Em nenhum recorte aqui que a gente vá falar de diversidade no Brasil, a gente pode considerar que se parte do mesmo local. Então, a meritocracia fica muito prejudicada. Esse conceito de meritocracia fica muito prejudicado. E com relação à cota, eu acho que ela demonstra muito mais uma intencionalidade muito mais forte do que a meta. porque você precisa primeiro corrigir aquela distorção para depois você começar a ter metas. Então, eu acredito que a cota inicialmente para a gente destruir esses muros que estão ali invisíveis e começar a criar as pontes, a gente precisa da meta sim. Por exemplo, quando a gente fala de conselhos, a gente está aí há anos, a Ana deve ter se dado até melhor do que eu, a gente está há anos onde a gente fica ali com a presença feminina em conselhos entre 11% e 14%. Se a gente continuasse no mesmo ritmo e a gente fizer o recorte só do conselho, só da alta administração, a gente vai precisar de mais de 300 anos para ter igualdade de gênero. Então, assim, a gente efetivamente precisa de uma política de cota inteligente onde a gente tenha como objetivo final corrigir essa distorção, gerar uma diversidade, gerar ambientes mais inclusivos. Claro que quando a gente está falando de organizações privadas, a gente tem lucro, o lucro é correto, faz parte, e a gente tem as melhores práticas que nos mostram que se você está numa sociedade diversa, você anda pela rua e a rua tem uma cor, uma idade, um gênero, e você está dentro de uma empresa e nada daquilo é refletido, e as empresas vivem de oferecer serviços e produtos, a chance que você tem de estar errando, ela é muito grande, provavelmente você está errando com uma grande parcela da população. eu queria perguntar se você viu por acaso uma matéria de capa essa semana do valor econômico, que era uma coisa assim, sobre a seleção dos executivos de destaque, que eles falaram, estamos aqui estarrecidos, porque pelo 15º ano estamos vindo a regressão do número de mulheres em postos de comando, a regressão no Brasil. Você viu essa matéria? Não, eu não vi, mas já tem saído bastante isso na mídia, e tem até um movimento das próprias mulheres largando esses postos, exatamente por não se perceberem fazendo a diferença naquele ambiente ou naquela posição, para a corporação e para o propósito da vida delas como um todo. Então, tem umas histórias engraçadas que a gente às vezes chega com uma meta ou com uma cota e você entra numa indústria, paz, meu queres, paz, minha Ana Silva, não tem sequer um banheiro feminino ainda nos dias de hoje. Então, você tem as maiores dificuldades possíveis e, ao mesmo tempo, você vê o mundo inteiro colocando cada vez mais mulheres impostos de CFOs, compliance, por uma questão cultural e por uma questão também de comportamento feminino, dessa mulher ser menos propensa, aí eu vou legislar em causa própria, ser menos corruptiva, menos corruptora, a própria população encarcerada demonstra um pouco isso também. Então, quantas oportunidades e quantas mulheres inovadoras a gente não está deixando de ter nesses postes de trabalho por puro preconceito e pela ausência inicial dessas cotas que hoje sou super favorável. eu acho esse ponto muito bom, esse negócio da literatura americana, quando começou o movimento negro, eles ridicularizavam muito o preto, o preto, eles chamavam do Uncle Tom, porque havia aquele livro da cabana do pai Tomás, que era o preto velho, amigável, que era o complexo do Boazinha. e o que você está dizendo é o seguinte, e eu entendo isso como uma estratégia eminentemente masculina, vamos localizar as mulheres assim, em umas áreas onde elas, como você registrou, são superiores mesmo e vamos deixar aqui as áreas mais bem pagas, mais agressivas, mais visibilidade maior para nós. Mas eu vi nesse processo, e queria perguntar para a Ana Silvia, também uma coisa, muitas vezes eu vi, não recentemente, felizmente, mas até dez anos atrás, a maior inimiga é a promoção da mulher ser outra mulher. Conta aí, Ana, isso ainda, isso continua existindo ainda? Acho que não, queres, porque, assim, eu me deparei com a teoria da síndrome da impostora há muitos anos atrás, eu acho que isso tinha alguma coisa a ver também, porque nós nos sentimos de alguma forma, ainda que inconscientemente, inferiores aos homens, porque parecia que sempre as mulheres precisam provar mais do que o seu colega para ter alguma chance interna. Então, eu acho que isso não ocorre mais hoje, porque também se sabe que sem um mínimo de 30% de representatividade, isso tem várias consultorias, as grandes consultorias estão estudando isso nos últimos dez anos, de um grupo que possa oferecer esse mínimo de 30% de representatividade, você não consegue fazer diferença. E aqui a gente está falando não só da diversidade de gênero, a gente está falando de uma diversidade mais ampla, a começar pela diversidade cognitiva que um conselho de administração, por exemplo, deveria ter, onde você não pode trabalhar só com CFOs ou esse CFOs ou CEOs normalmente da área de engenharia. Então, com as mulheres acontece a mesma coisa. Então, a gente sabe que a diversidade cognitiva, ela, por ser necessária e benéfica para a perenidade das empresas, há estudos que mostram que a diversidade realmente, ela representa tanto no clima organizacional como na questão de valores. Há uma pesquisa recente da Corne Ferry que fala que as empresas mais diversas que praticam também a inclusão desse retrato de diversidade, não só nas bases, mas também nas mais altas cadeias de comando, elas têm uma capacidade de retenção muito maior de talentos do que as demais. E há um nível de felicidade nessas empresas 90% maior do que as demais. Então, a gente está vendo que nós estamos hoje num mundo que é um mundo cada vez mais plural e que as empresas não podem ter em seus quadros algo que não reflita o que é a nossa sociedade. E aí, eu queria falar rapidamente, primeiro que eu concordo com a Carla, eu sou também hoje a favor de cotas, porque eu acho que sem cotas a gente não vai chegar lá, e sem cotas também, você tem às vezes alguns espasmos, como tivemos no Conselho da Vale que chegou a ter quatro mulheres, hoje voltou a ter só uma. Na própria diretoria da Eletrobras, que de seis diretores nós tínhamos 12 mulheres, hoje tem 11 e não tem nenhuma. Então, estamos aí achando que vai vir uma. nós temos que falar um pouco aqui também da grande maioria subrepresentada, que é o recorte racial no Brasil. E aí, para essa turma, a meritocracia, como bem falou a Carla, ela pega já no próprio processo seletivo, porque daí quando você começa a escolher as faculdades que você quer que o seu candidato tenha frequentado, você já exclui toda a... os candidatos pretos, né? Então, é uma questão, eu acho, humanitária. A questão de cotas é uma questão humanitária, para refletir dentro das empresas, em seus quadros, o que a sociedade representa, o reflexo da sociedade. isso seria uma questão de justiça, isso seria uma questão de equidade e uma questão até igualitária, porque se eu vendo os meus produtos para aquela sociedade, por que que na hora de aceitar, eu, de alguma forma, eu excluo alguns grupos, alguns recortes diversos, né? Oi, gente, como vocês puderam perceber, o papo aqui está rendendo bastante, mas para que esse episódio não fique tão longo e também para que a gente não precise cortar nenhuma fala das nossas convidadas, nós decidimos dividir esse episódio em duas partes. Então, hoje a gente fica por aqui e nos reencontramos daqui 15 dias com a continuação do debate, a inserção das mulheres em altos cargos de liderança, desafios e ações para acelerar esse processo. Ah, e não esquece, aqui no Pensar Rio, a gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões, então se você tem alguma pauta para sugerir, pode enviar para casafirjan arroba firjan.com.br com o assunto Pensar Rio. Até a próxima edição. tchau, tchau, tchau. Tchau, Obrigado.